Bom dia. Primeiro, Eduardo Bolsonaro joga a hipótese, durante uma entrevista, de ter que resgatar o AI-5 caso a esquerda radicalize, partindo para atos violentos. Depois, sua militância virtual aplaude a fala, mesmo com repercussão altamente negativa. Aí o próprio pai-presidente vem a público dizer que isso é bobagem, que sonha quem fala nisso, que o filho deveria retirar AI-5 do vocabulário. Não obstante, militantes virtuais bolsonaristas insistem em defender a fala de Eduardo. Estamos diante de uma fala infeliz, irresponsável ou algo mais? Afinal, não é a primeira vez que Eduardo flerta com o autoritarismo, nem de perto. Há método, como diria Carlos Andreasa. Tanto ele como seu guru, Olavo de Carvalho, volta e meia jogam no ar declarações com viés fascistóide mesmo. Seria um balão de ensaio para testar a reação, as instituições e ir criando um clima adequado para um eventual golpe de Estado? Hipótese que não pode ser descartada. E se não foi apenas mais uma fala irresponsável por um moleque mimado? E se o intuito foi testar as instituições e colocar o assunto em pauta, fazer as pessoas se acostumarem com a ideia aos poucos, avançar mais algumas casas, criar um zeitgeist que eles desejam, a julgar pela mentalidade do guru, é isso mesmo. Não custa lembrar da narrativa imposta por Olavo de Carvalho, a de que Bolsonaro é amado pelo povo, foi eleito para purificar o sistema podre e carcomido, e, para tanto, precisa do apoio dos militares para levar adiante os anseios populares contra a resistência do establishment. Se isso soa fascistóide, é porque é mesmo. É nojento ver um bando de socialista afetando virtude democrática após a fala do Eduardo Bolsonaro, mostrando repúdio ao mesmo tempo em que defendem o regime venezuelano ou mesmo a ditadura cubana. Mas isso só aumenta a raiva pela boçalidade feita por Eduardo ao levantar essa bola. Deu munição gratuita aos esquerdistas radicais. E, no fundo, talvez seja esse o intuito de Eduardo e Olavo mesmo, provocar uma reedição da Guerra Fria, onde o bolsonarismo reste, como única alternativa viável, à ameaça comunista. Eles pretendem dominar totalmente a dita direita, monopolizar a virtude em prol da luta, do combate ao inimigo terrível. Mais do que nunca, a direita democrática, liberal e conservadora, comprometida com valores e princípios de perfil mais moderado, precisa se unir contra esse tipo de coisa e discurso. O adversário é todo aquele que é radical, autoritário, todo tipo fascistóide, todo aquele com mentalidade tribal, totalitária, seja ele de esquerda, seja de direita, entre aspas.